Mas você tá preparada, Gi? Porque é um... Acho que não. É um depoimento que chegou aqui. Tá. Vamos lá. Gi, você nem imagina o quanto seus vídeos mudaram a minha vida. Hoje eu vivo, antes eu só existia. Eu olho no espelho e me enxergo. Aprendi a não me vitimizar, a me amar, expressar minhas opiniões de uma maneira assertiva, lidando com os meus familiares. E aprendi a tomar decisões pensando em mim, ressignificando o meu passado. Gi, gratidão é muito pouco para expressar o que eu sinto por você. Eu sou alguém que sobreviveu a muitos traumas, abandono de pai e mãe, responsabilidade cedo demais, morte repentina do meu pai, um relacionamento abusivo durante muitos anos e trabalho infeliz e, por último, um câncer. Não sabia lidar com tudo isso e durante muito tempo foi um fardo pesado demais. Sei que na vida terei ainda frustrações e decepções, mas hoje sou uma nova mulher. Aprendi a controlar meus pensamentos e sei que não será de uma hora para a outra. Hoje melhor do que ontem sempre. Eu vou em frente e eu vou viver. Você reacendeu em mim um sonho adormecido. Iniciei ontem minha graduação de psicologia. Super contribuiu na minha vida. Serei eternamente grata a ti. Eu amo você de verdade. Hoje eu olho para trás e vejo tudo com uma clareza. E penso quanto tempo perdi até te conhecer. Sou aluna minha melhor versão e foi a melhor decisão que tomei na minha vida. É assim, ó. No meu notebook tem um bilhetinho. E diz assim. Ler todos os dias. Aí você abre. Tá escrito. Não esqueça o quanto você é especial. E o quanto você faz a diferença. Time UAU. E assim, ó. A diferença entre eu e qualquer pessoa que está assistindo. Dá um lenço para mim. Que está assistindo a esse vídeo. Ou ouvindo a esse podcast. É que eu busco aplicar todos os dias em mim. Nos meus filhos. Na minha empresa. O que eu falo para você. E quando eu ouço um depoimento desse. Ah, o Júlia pegou um lenço para ele, safado. E quando eu ouço um depoimento desse. Ai, meu Deus do céu. E quando eu ouço um depoimento desse. Eu me sinto muito feliz. Sabe por quê? Porque gravar vídeo não é fácil. Porque ser empresária não é fácil. Porque viver da psicologia. Também não é fácil. Porque tem muita gente que critica. Que vem com crítica construtiva. Porque tem muita gente charlatã no mercado. Fazendo merda. E denegrina a imagem de profissionais sérios. Mas. Quando eu ouço um depoimento desse. Faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. Oi, Patrícia. A gente amou receber sua mensagem. E tudo isso é possível. Porque você entrou um dia. Acreditou. E eu falo sempre para a Gislene. Assim. A galera acredita na gente, Gislene. Eles nunca viram a gente. Eles nem sabem onde a gente está. E aí tem gente que despenca do Rio Grande do Norte para cá. Do Rio Grande do Sul para cá. De tudo quanto é lugar. E vem ver. E vem participar de evento. Fazer curso. A gente é muito grato a isso. Nós temos dois filhos. E ontem eu falava para a Gislene. Eu sou muito grato por ter todo esse conhecimento. Porque os nossos filhos passam por problemas também. Igual qualquer adolescente. Mas. Eles têm um grande diferencial. Eu falo. A gente cresceu numa situação diferente. A gente tomou umas porradas. E não é porque a gente tomou umas porradas. Que a gente vai fazer a mesma coisa. Então. A gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se desenvolva. Acredita no que você tem já pronto em você. Busque maneiras de se desenvolver. Você vai ver como é importante isso. E os traumas do seu passado. Não definem. O seu futuro. Mas a sua decisão sim. Muito obrigada pela sua mensagem. Pathy. Do fundo do meu coração. Foi essa. Vida para mim hoje. Do fundo do meu coração mesmo. Muito, muito obrigada. E você que me acompanha também. E. Agora eu preciso me recompor. Beijos. Tchau. Tchau.